I'm your video. I bring you the music. People, enter. ZYK 692. 960 kHz. Difusora São Paulo. O som na alegria da cidade. Jet Music. Oi pessoal, eu sou o Ângelo Zanqueta e estou de volta para falar um pouquinho mais sobre minha trajetória na rádio difusora. No primeiro vídeo eu falei resumidamente sobre o meu começo na rádio, contei algumas histórias. E agora eu vou falar sobre os locutores, grandes vozes do AM, grandes vozes da rádio em São Paulo, com quem eu tive a honra de trabalhar e conviver. Então, a partir de agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre esses locutores, contar algumas histórias e algumas histórias que podem ser contadas. Então, vamos lá. E começo falando sobre o meu xará, Ângelo Vizarro Jr. Ele era a voz da manhã da rádio difusora, tá? Ele trabalhava de manhã, grande profissional, grande voz. E hoje, pelo que eu sei, ele grava documentários, faz bastante palestras. E, sem dúvida nenhuma, foi uma grande voz, foi um grande profissional, um grande parceiro, um grande amigo. Esse é o Ângelo Vizarro Jr. E esse aqui é Antônio Viviani. Antônio Viviani, mineiro de Poços de Calda. Grande figura, grande locutor, grande amigo. Brincavamos muito no horário, fazíamos algumas coisas extra no estúdio. E hoje ele faz parte do Clube da Voz, tá? Excelente profissional e mais uma grande voz da rádio difusora. Mais um grande profissional, mais uma grande voz. Aliás, um vozeirão. Esse é Jorge Elal. Também fazia parte do time, do grande time da difusora. Trabalhava nas manhãs da rádio. E brincavamos muito também. Éramos em três no estúdio. Era o locutor, era o operador e nós fiscais de estúdio. Uma profissão que, aliás, nunca existiu, mas na época tinha. E o Elal, hoje eu não sei o que ele faz, porque, infelizmente, eu perdi o contato com ele. Mas, sem dúvida nenhuma, mais uma voz marcante no rádio brasileiro. E esse é o grande Dárcio Arruda, também. Outra grande voz da rádio. Outro grande profissional com o qual eu tive o prazer e a honra de trabalhar. Aprendi muito com todos eles, né? E o Dárcio, além de locutor da rádio difusora, fez parte da triste história também da rádio, né? O término da rádio foi com o Dárcio. O Dárcio estava no ar no dia que foram lacrar os transmissores da rádio difusora. Estávamos, era o Dárcio. O Dárcio, se não me engano, o operador era o Alexandre Benézzi e eu. Estávamos lá naquele dia triste, no dia que a rádio parou de funcionar. Mas, sem dúvida nenhuma, Dárcio Arruda foi outra grande voz, outro grande profissional que fez história na rádio difusora. Então, é isso. Trouxe aí, nesse vídeo, uma parte dos locutores da rádio difusora. Grandes vozes, grandes pessoas, grandes amigos. E tenho certeza que alegraram a vida de muita gente. E, no próximo vídeo, eu vou trazer mais locutores, contar algumas histórias que eu possa contar, que eu sei, né? E, se você gostou do vídeo, deixe um like aí, inscreva-se para dar uma força no canal. E, se alguém tiver uma sugestão ou alguma outra história, deixe nos comentários aí, que no próximo vídeo eu comento, ok? Obrigado pela visualização. Vou ficando por aqui. Fui.